Bem meus amigos, mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês agora a tombagem da terra aqui que a gente vai fazer. No caso estão limpando essa área de quase um hectare, né? Pra poder plantar capim pra ração, né? A gente tá com a ideia de fazer uma silagem pra gada, então. A gente tá com a ideia de plantar capim e fazer silagem, né? Que é bem rentável, né? Pra venda também, né? Pra venda no caso. Então eu vou deixar vocês com as imagens da hora aí. Daqui a pouco eu volto comentar mais, pessoal. Não se esqueça, pessoal. Vamos deixar o like. Vamos se inscrever, compartilhar, né? Vamos comentar também pra ajudar o canal a impulsionar mais, pessoal. Então quanto mais vocês comentam, né? E curtem os vídeos, mais o vídeo impulsionará pra mais pessoas assistirem, né? Então se possível deixa um comentário, pessoal. De onde você é, né? De onde seu nome. Comente qualquer coisa, só pra ajudar a engajar mais o vídeo, né, pessoal? Então tudo bem, acompanha as imagens. Daqui a pouco eu volto comentar mais. De onde seu nome é, né? De onde seu nome é, né? aqui era tipo uma estrada, tava compactado como é que o Gusto flou? flou uns 15cm da 20cm ali flou mais aqui vai pegar 3 piquetes não, aqui vai pegar 2 piquetes lá em baixo vai pegar 5 pra fazer raça e aí 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 no caso aí meus amigos esse vídeo é tão baixo foi gravado semana passada que eu tô postando agora né foi gravado semana passada já foi tombado como vocês estão vendo a imagem e também foi gradeado né gradeado no caso hoje aí quando for daqui pra semana que vem eu quero lançar outro vídeo agora mostrando pra vocês a gente vai fazer um estaqueamento pra fazer as divisórias dos piquetes aí né pra depois plantar e também esticar as irrigação né os canhão pra depois fechar e plantar o capim né pra poder iniciar com o projeto da silagem que eu falei pra vocês né olha que legal que esse imagem com o drone subindo pessoal pra vocês verem ó peguei mais de onde já foi tombado né deixa eu ver a diferença da terra lá embaixo onde tá fazendo a tombagem restante né lembrando que vai ter lá em cima tombando pessoal só filmei essa parte aí porque o drone descarregou no caso o drone tava com 40% né que passou a descarregar não deu tempo fazer muito voo gravei ainda 5 minutos de voo depois eu baixei ele pra não correr o risco né do drone agora eu faço essa imagem bem legal do lado do trator aí pessoal aquele imagem legal fiz ó pegando essa tombagem de lado fica logo mais com as imagens pessoal daqui a pouco eu vou comentar mais então não se esqueça vamos deixar um comentário pessoal comente alguma coisa que você está achando dos vídeos pra poder engajar mais né ou então comente de onde você está assistindo o vídeo pessoal de qual cidade está assistindo o vídeo que vai faz deixa a ver aqui e aí a e aí e aí e aí e aí e aí E eu vou pedir a vocês, pessoal Se possível, me sigam nas outras redes sociais Tem meu Instagram aí Arroba reidahossa.yt, né, vamos lá dar uma seguida lá Lá eu posto um pouco do meu dia a dia Um pouco de animação, né, também Eu faço uns vídeos de comédia lá Pra vocês assistirem, então, me sigam no Instagram também, né Reidahossa.yt E também o TikTok.com.br, pessoal Você pode procurar no TikTok, no qual é o reidahossa, né Tem uns vídeos que eu também publico lá, né De rosa também Então não esqueça, pessoal, já vamos comentar aí, né Deixar o like E se inscrever, pessoal Se você tiver algum amigo aí que gosta da agricultura Da vida do campo Mande esse vídeo pra ele, pessoal E peço também pra ele comentar e se inscrever, né Vamos alcançar logo a marca de 25 mil inscritos Tô com 20 Vamos ver se eu consigo 25 mil inscritos até o final do ano, né Deus abençoa Então vamos continuar acompanhando o vídeo, pessoal Daqui a pouco eu comento mais Bem, pessoal, pro vídeo não ficar longo, né Vou finalizar o vídeo aqui logo Então, pessoal, não esquece, né Vamos comentar aí Quanto mais vocês comentam É melhor pra eu me postar mais vídeos, né Comente o seu nome Ou de onde você está assistindo os vídeos, né Pra eu ter noção de onde está chegando os meus vídeos Qual cidade, né Ou estado Então, pessoal, fiquem todos com Deus E abraço Fui